O voo está atrasando, nós estamos aqui sentados no meio da multidão Todo mundo impaciente Pensa no missionário ativo E aí mano, qual é a sua expectativa agora Para essa missão no Nordeste Irmãos, graças em paz, estamos aqui Eu e o nosso irmão Wilson com a sua esposa Irmão Príncipe Laís, nosso irmão Bruno aí A expectativa é uma nossa de levar a mensagem Com salvação para as pessoas Se regozijarem com Jesus Fazer aquela oração maravilhosa E cada dia mais anunciar a volta de Jesus Para a honra e glória do Senhor Irmão Wilson São os veteranos de guerra Que vieram lá do Rio Grande do Sul Agora vão para o Rio Grande do Norte É mesmo isso aqui ativa, né? Sempre, arde no nosso coração, né? Eu estava falando agora há pouco, né? Irmão Diego O desejo que nós temos de estarmos junto com as pessoas Para falarmos do grande amor que constrange nosso coração Traz muita alegria em nosso coração Assim como foi lá no Rio Grande do Sul Compartilhar com aquelas pessoas que estavam sofrendo tanto Passando um momento tão difícil Mas nós tivemos grandes experiências lá Porque pudemos repartir do amor de Deus Esse amor que aquece, que fortalece Que traz esperança, né? A esperança além das coisas deste mundo Então foi uma experiência rica Então que nós possamos levar Essa mesma experiência Ou até mais Para agora Para o norte, né? E, enfim Que os irmãos possam estar orando de forma muito especial Para que, assim como lá atrás a gente pude oração Para que o Senhor possa nos conceder palavras Atitudes Muita sabedoria Nesse momento, né? De estarmos visitando os nossos irmãos De estarmos lá Levando a palavra de Deus E num local tão Vamos dizer assim Tão delicado que é Um local onde impera muita idolatria Nós sabemos, né? Nós sabemos que o nosso Deus não se agrada disso Mas que possamos ter sabedoria O que fizermos, né? E mesmo tem pessoas que não sentem ali Sim, sim Muitas pessoas que estão ali sendo enganadas, né? E cada nós com muita sabedoria Que vem dos altos céus Levando as palavras certas As atitudes certas Pensamentos certas Então que os irmãos rodem Para que a gente possa Realmente Sermos usados pelo Senhor Que o Senhor possa nos capacitar Em todos os atitudes Que tivermos Palavras, né? Que esse seja Que esses irmãos possam estar Poder de forma especial por nós Tá bom? Ô glória Amém, amém Amém E o nosso irmão Bruno Que tá aí filmando Eu tô aqui filmando só Não, eu não sou desenrolado Como vocês, irmão Eu e o Priscila São mais tímido Nós estamos aqui Na expectativa também, né? E Deus tem colocado Nosso coração Para fazer essa missão Glória E nós estamos felizes, né? Estamos contentes De poder trabalhar para Deus Nesses lugares distantes O pessoal já perde Há muito tempo Já há mais de anos A nossa volta lá A gente já fez missões lá Várias vezes Já estamos pós-graduados Em sertão já E agora a irmã Priscila Tá indo para lá pela primeira vez Ela e o marido dela Wilson Eles trabalham com culinária Área de saúde E... Nós vamos tentar levar um pouco Desse conhecimento também Lá para a escola É isso aí Deus abençoe Se quiser pode falar Deixa para os dois ali Tá bom Vocês vão lá Lá também E aí